Arrasa, parceiro! Chora! Acabou o seu pai Aí! Viver ao centro de barra Mas o brilho Acabou o seu pai Entra! Passa-lhe-se Pra chegar Vai aceitar E chega E ocultado É já Tente Ficou Cente E c Immediately É já Era Antena Acabou o seu pai Não Acabou o seu pai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.